A gente vai ter tudo isso aí no final do ano e eu amo vocês, tá? A gente vai remunerar. 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 A gente vai remunerar em nós lá em cima. A do Vermelho serviu muito as lábias da instituição e tudo isso. Eu não amo nada mais é que a população, que tem vontade de fazer a mudança, ninguém tem vontade de se revelar, mas não tem coragem pra isso. As bruxas, amar seria o inferno, ninguém sabe o que é lá, ninguém tem, todo mundo tem medo, e a boa seria o céu, todo mundo quer chegar lá, ninguém nunca conheceu. Também tem faltar o Totó, o Totó é nossa família, todos pensam na família. Uma coisa que eu vi, tipo, o cara fala, o mundo não pode ser mudado, a cada pessoa que nasce um dia que está sendo mudado.